Bom dia, RPGista! Aqui é o Leonardo Chaba, e você está escutando o Pensando RPG. E hoje, eu vou falar aqui sobre cinco clichês da fantasia, ou dos RPGs, que eu adoro. É, e assim, na fantasia, em geral, não funciona lá muito bem, mas tem algumas histórias que utilizam alguns clichês e fica legal, né? E também tem os exemplos que eu vou dar aqui, daquelas histórias que, na verdade, criaram esses clichês, né? Elas são tão boas que a gente vê aquilo sendo repetido, e aí acaba virando um clichê, vamos dizer assim, agora. Já o RPG é um pouco diferente. Como eu já falei aqui algumas vezes, no RPG, muitas vezes, a gente quer, justamente, que esse clichê, né? Que esses clichês estejam presentes, né? A gente quer poder viver, às vezes, as coisas que a gente vê em séries, em filmes, ou em livros de fantasia, né? E a gente quer viver essas situações. Então, justamente, no RPG, às vezes, isso pode ser muito legal. E eu vou falar um pouco aí sobre alguns tipos que eu adoro pra vocês. E o primeiro clichê aí é um que eu gosto muito, muito mesmo, mas que, infelizmente, ele tem sido estragado aí por muita gente, que é o clichê do herói, aquele herói clássico, né? Que é o herói altruísta, é o herói que pensa nos outros antes de pensar em si, que se sacrifica, até, pelos outros. E o grande exemplo desse herói aí que eu poderia dar seria, talvez, o Capitão América. E, de certa forma, o super-homem também, né? Mas o Capitão América, às vezes, é até mais do que isso, porque, apesar dele ter superpoderes, ele é muito mais vulnerável do que o super-homem. Então, tem muito mais essa questão de você se sacrificar pelos outros, né? Tanto que você tem aquela cena lá do filme em que ele se joga na granada, e é justamente o ponto culminante pra definir que é ele quem vai fazer parte do experimento. Porque ele, na verdade, tem um lado mental necessário, né? Pra se tornar um herói, a personalidade pra se tornar um verdadeiro herói. E eu gosto muito desse tipo de herói. E muitas pessoas até consideram ele não realista, vamos dizer assim, mas eu não tô de acordo com isso. Eu acho que existem pessoas que têm esse altruísmo, sim, e que é legal você ter espaço pra ter esse tipo de herói. Então, eu gosto muito tanto de ter personagens em histórias que eu escrevo que possam ter essas qualidades, ou dentro dos RPGs. O problema é que, como eu disse, né? Isso vem sendo um pouco estragado porque, infelizmente, tem muita gente que confunde você ser esse herói certo e que luta pelo que é certo e correto com algo meio cruzada. Como eu falei quando eu falei aqui sobre os paladinos, né? Tem aquela galera que é o Zé Cruzadinha. Então, tem muita gente que confunde, às vezes, você lutar pelo bem ou pela justiça, alguma coisa assim, com você ser intolerante. que você tem um inimigo e você tem que derrotar e destruir aquele inimigo. Então, você tem uma certa perversão desse tipo de herói que acontece bastante, acontece muito em jogos de RPG, porque a galera traz coisas de fora pra dentro do RPG que não ficam muito legais. Isso me faz pensar até que, no fundo, essas pessoas, em vez de criarem um Capitão América ou um Super-Homem, eles estão criando o Capitão Pátria lá do The Boys, né? Ou o Homelander, que vai dizer que está lutando pela justiça e etc., quando é uma visão completamente deturpada disso e é basicamente o oposto disso. Embora, talvez, até mais do que o Capitão Pátria, né? A Stormfront, pra quem estiver vendo a série, seja um exemplo melhor ainda disso. Por isso que eu dei o exemplo da Cruzada. Aconteceu nas Cruzadas, né? Muitas pessoas ali nas Cruzadas justificavam seus atos porque isso estava sendo feito em nome de Deus ou algo desse tipo, e a igreja vê isso como um marco negativo também na sua própria história porque muitas atrocidades foram cometidas. Então, apesar de eu gostar muito desse clichê, ele é um pouco problemático por causa disso. Eu queria colocar essa problematização aí, mas eu gosto muito dessa virtude, o herói que tem, de fato, essa virtude porque eu acho que é algo em que a gente deveria se espelhar e a gente poderia ter uma sociedade muito melhor se as pessoas se espelhassem nesses heróis em vez de, às vezes, acharem que eles são não realistas. E o segundo exemplo aqui que eu quero dar de clichê, esse aí já é mais clássico dos clássicos aí, que é a batalha contra o dragão, né? Que a gente vê em algumas histórias de fantasia, o cavaleiro lutando contra o dragão, aquela batalha épica e que tem muito nos RPGs, especialmente aí no Dungeons & Dragons, por motivos óbvios e é muito legal. Eu acho fantástico quando você tem aquela luta bem feita, bem maneira contra o dragão e a galera penando e lutando e sofrendo e, às vezes, pode acontecer de todo mundo morrer ali no combate, mas quando você ganha, quando você consegue derrotar, é uma cena muito épica, é algo muito maneiro. Então, é algo que eu gosto muito nos RPGs e lembro de vários exemplos de mesas minhas. Teve uma do Paladino, né? Que era mestre no escudo, né? Shield Master. E ele bloqueando a baforada do dragão no escudo para lutar contra o dragão. Então, você vai narrando isso e é algo absolutamente espetacular. Lembro de uma vez que eles lutaram contra um dragão ancião e, cara, a luta durou quatro horas, mas foi muito maneira com eles tendo que enfrentar alguns gigantes enquanto lutavam com o dragão. Sobe montanha, desce montanha, luta no ar e, no final, né, o Orc tomando uma pancada fortíssima. Ele tá caindo sem poder usar as armas mágicas poderosas dele. Arremessa uma Javelin, mais um, fraquinha comparado àquele dragão, mas vai lá, acerta e é o suficiente para matar o dragão. Então, enquanto você fala como você quer fazer isso, né, a cena, a galera grita e fica maluca ali dentro do jogo. E é muito legal, é muito legal você viver essas cenas. Teve um jogador meu que aí não é necessariamente lutar contra o dragão, mas ele ficou empolgadíssimo quando o Halfling dele, né, montou um dragão dourado. Não montou, vamos dizer assim, né, mas lutou ao lado de um dragão dourado montado nele, que o dragão permitiu isso porque era importante ali para salvar o mundo e etc. E ele achou maneiríssimo. Então, essas cenas eu acho muito legais e eu gosto muito tanto de ver nas fantasias. Embora nas fantasias já esteja um pouquinho usado demais, talvez, mas se fizer bem feito fica legal. E, claro, nos RPGs. Nos RPGs acho que é um daqueles clichês que tem que existir, vamos dizer assim, né? E o terceiro tipo aí é o exemplo que eu dei lá no começo, que é o do Senhor dos Anexes. Que, na verdade, é algo que se tornou um clichê porque várias histórias maravilhosas utilizavam isso. E a ideia da amizade e do amor, de como essa amizade e como esse amor pode salvar o mundo. Eu acho isso uma mensagem muito bonita também e que no Senhor dos Anéis brilha de uma forma inacreditável. Você sentir ali a amizade que tem entre alguns personagens, né? E você sentir como o poder dessa amizade, o poder do amor que esses personagens têm um pelo outro é capaz de destruir o mal. É algo que, pra mim, é muito poderoso. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui. Então, eu acho isso extremamente poderoso. E isso, na verdade, apesar de, em teoria, ser um clichê, vamos dizer assim, se for bem feito fica maravilhoso. E tem sido, na verdade, até bem pouco usado. Eu vejo muito as fantasias e as histórias de ficção, em geral, focarem muito mais no amor romântico e nos pares românticos e casais, etc. Do que, necessariamente, nessa questão da amizade. E você não vê isso ser, às vezes, bem trabalhado com a frequência que deveria. Porque é uma mensagem muito bonita e você poder sentir essa amizade como verdadeira é algo muito legal. Tanto que, na minha série de fantasia, Os Arautos dos Anciões, que é baseada em aventuras de D&D, eu tento trazer justamente isso. E o pessoal costuma gostar muito dessa parte, que é aquela amizade forte que tem entre os personagens ali. E que o pessoal gosta muito disso. E eu gosto muito disso também. E gosto de colocar em histórias, em RPGs, porque eu acho que é algo que falta no mundo e falta nas histórias de fantasia hoje. É algo que já foi muito usado, muito explorado, mas que você não vê tanto, já que acaba se focando muito mais em não ter esses sentimentos na história mesmo. Ou na questão do amor mais romântico. Eu acho que Harry Potter talvez seja um exemplo recente em que essa questão da amizade também é muito forte. E talvez até por isso tenha feito o sucesso que fez. Então é outra coisa que eu gosto muito aí. E que se tornou clichê, mas que eu gosto demais quando bem feito. E aí outra coisa que eu adoro, adoro botar em RPG e adoro os livros que tem isso. É aquela coisa do Who Done It? Que é quem matou. Que você às vezes tem um detetive, mas você pode experimentar fazer isso de várias formas. Não precisa ser um detetive. Acho que aqui no podcast eu já dei a ideia de trama uma vez do grupo chegando numa cidade. Acontecendo um assassinato ou algo de estranho. Eles tentando descobrir o que aconteceu. Então essa questão de você tentar descobrir quem matou alguém. Tá todo mundo dentro de uma casa ou numa região mais isolada e tal. Que é bem clichê, né? O pessoal tá isolado numa casa, numa montanha. E aí acontece um crime. Todo mundo tá preso ali naquela região ou naquela casa. E é necessário descobrir quem é o assassino. Essas coisas assim. Isso eu acho muito legal. E nos RPGs pode funcionar extremamente bem. Se você fizer direito. Especialmente às vezes se não é um RPG altamente focado em combate. Você vai poder ter essas linhas de suspense, né? Esses momentos de suspense que vão deixar os jogadores tensos. Vai ser muito legal. E um livro, no caso uma história de fantasia que utiliza isso e utiliza bem. Eu acho maravilhoso. Eu até sugiro aí pra quem quiser assistir. Eu acho que tem no Amazon Prime. Que é Knives Out. Que se não me engano aqui no Brasil é Entre Facas e Segredos. Que é um filme justamente disso, né? De você tentar descobrir quem cometeu o crime. Só que foi feito de um jeito muito legal. Subverte as expectativas em vários momentos. E eu achei brilhante. O filme é brilhante. É muito maneiro. Quem gosta dessas coisas de investigação, detetive. Sugiro assistir aí Entre Facas e Segredos. Que com certeza vocês vão gostar demais, beleza? Mas é um dos clichês que eu gosto. Gosto muito. Gosto absurdamente, eu até diria. Tanto que gosto muito de Sherlock Holmes. Gosto muito da Agatha Christie, né? E por aí vai. E até nessa onda aí do suspense. O último clichê que eu acho muito legal pra um RPG. E pras histórias de fantasia. Menos aí pras histórias de fantasia, talvez. Mas mais pros RPGs. É a questão do monstro. Aquele monstro que tá ali. Que pode matar o pessoal. Mas que ninguém sabe o que é. Ou onde ele tá. E eu acho que isso funciona muito bem. Que a gente tem o grande exemplo de Aliens. Que é uma franquia toda baseada nisso aí. O primeiro filme principalmente. E é muito maneiro. Funciona de um jeito muito legal. A galera vai morrendo. Vai desaparecendo. E a tensão vai aumentando cada vez mais. Eu já até dei uma ideia disso. Quando eu falei, por exemplo. Que os heróis estão tentando levar. Um grupo, né? De uma vila até outra vila. Pelo meio de uma montanha. E aí nessa montanha. Começam as pessoas a desaparecer. Ou a morrer. E ninguém sabe o que que é. Você ouve barulhos e tudo mais. E aí você coloca algum monstro. Que esteja fazendo isso. Ou até algum povo. Pode ser, sei lá. Os devoradores de mente. Que tão pegando as pessoas no meio do caminho. Ou como eu dei. Como um exemplo. Em um podcast mais antigo. Um bulete. Que é um grande predador ali. Que tá aparecendo. E matando as pessoas. E etc. E isso vai gerando um clima tenso pra caramba. Até porque eles querem descobrir o que que tá acontecendo. E... E isso gera uma tensão que... Que eu acho muito maneira. Eu acho que funciona muito bem. Num RPG. E você ainda pode mixar, né? Você pode usar essa coisa de que tem gente desaparecendo no caminho. Tem um monstro ou alguém matando as pessoas. E... Esse monstro ou esse alguém pode tá dentro daquela caravana. Então você mistura aí o... A coisa do quem matou. Vamos dizer assim. É... Que foi o número 4. Com esse número 5. Que é do monstro que tá perseguindo o pessoal. Eu acho que pode funcionar muito bem. Então é isso, galera. Eu espero aí que vocês tenham gostado de mais esse episódio. E até o nosso próximo podcast. Grande abraço, pessoal.